Bom dia, Meg tá com a Malu e Meg acabou já. Vai comer mais não, Meg? Bom dia, pessoal. Hoje é segunda-feira, eu tinha que fazer bastante coisa em casa, mas hoje eu tenho a minha aula, né? Na autoescola. E aí, tô tensa muito, mas é só uma aula. Tenho aula hoje, amanhã, depois de amanhã, semana inteira. E eu vou fazer só baliza, que eu paguei mais seis aulas, né? Pra não fazer baliza, porque, gente, nem sei se eu lembro, mas eu tava assistindo vários vídeos, né? Pra poder lembrar. E aí, eu vou fazer. Eu tô organizando aqui meu quarto, tô tirando as coisas pra mim poder organizar. Eu vou fazer um bife pra gente almoçar, o arrozinho, e aí eu já vou me arrumar, porque eu vou ter que levar o Daniel de a pé, ele de bicicleta e eu a pé, porque de lá eu pego o Uber, porque a minha aula tá marcada pra uma hora da tarde. Uma hora da tarde eu levo o Daniel na escola, né? Mas eu nem quis desmarcar, porque, gente, né? Não tem nem condições de desmarcar, porque é difícil de conseguir vaga, e quando consegue eu vou desmarcar, não vou, né? E aí, gente, eu tô fazendo bife de esquina. Ah, maluco tá ali fora. A minha tá lá, a porta tá fechada, pra Meg não bater nela. E aí, meu amorzinho, você tá quietinha aí dentro? Tá, tô preocupada com a Malu, gente, ela vomitou essa noite. Pura ração e água. Não sei o que tá acontecendo com a minha filha, né, mamãezinha? Então, tô muito preocupada com a Malu, porque vocês sabem, né, que ela tem um probleminha, e agora ela começou a vomitar, gente. Essa semana eu já percebi já isso. Semana não, né? Acontece isso só sábado, domingo, e aí o que você faz, né? E eu tô muito preocupada, porque ontem ela vomitou, e ela só tá vomitando à noite. Eu percebi isso, foi sábado, ela vomitou só à noite, e durante o dia, tranquila, ela tá brincando, correndo, atrás de mim, né, fica atrás de mim todo dia, mas eu tô percebendo que ela tá vomitando à noite, eu não sei o que tá acontecendo. Então, agora o que eu vou fazer? Eu tenho aula essa semana inteira. Assim que acabar minhas aulas, eu vou levar ela lá de novo, pra ver se eu consigo fazer o exame nela, gente. Porque não dá pra ela ficar assim, não dá. Eu vou levar ela em outro lugar, eu acho, e aí eu vou ver se eu consigo fazer um exame de urina nela, porque daquela vez ela não conseguiu, né, a mulher não conseguiu fazer, mas os outros exames deu que ela tem infecção, né? Mas, gente, eu dou remédio pra ela, acontece o quê? Quando eu dou o remédio que a mulher passou, veterinária passou, acontece dela começar a vomitar. Eu já percebi, é só eu dar o remédio. E isso que eu dei dois comprimidos, tá? Então, assim, é só eu dar o comprimido que ela começa a vomitar. Então, eu não sei o que tá acontecendo. Aí, eu tô muito preocupada com ela. Mas, enfim, gente, vou acelerar aqui, porque eu tenho que fazer bastante coisa ainda, porque se eu ficar conversando, enrolando, eu me atraso. E eu não posso me atrasar, beleza? Então, eu vou terminar o meu almoço aqui, só pra dar um bifezinho, um arroz e uma saladinha. Gente, já cheguei da minha aula. E, assim, mais ou menos, gente, porque, olha, fiquei muito tempo sem andar, né? E aí, tenho minhas dificuldades, né? Mas, amanhã eu tenho aula de novo. Coloquei a roupa de cama pra bater. E aí, eu vou lá pra cozinha agora, porque eu vou lavar a louça. Levei comida pra gatinha, porque quando eu cheguei, ela já tava lá querendo ração. Aí, eu levei pra ela. A Maggie tá aqui do jeito que eu saí, ela tá, ó. Ela só sai daqui a hora que o Daniel chega. Aí, eu vou lavar essa louça. Tem um pouco de louça pra guardar, organizar essa bagunça aqui, que de manhã eu não organizei, né? Então, bora fazer isso. Malu, está aqui, vou dar uma papinha pra ela. Já acordamos, Malu. Guardei esse aqui pra levar a ração lá pros gatinhos pequenininhos. Que a gente também está cuidando, gente, porque não tem ninguém por eles. Então, a gente também tá levando ração. Foi ontem, a gente foi lá, levou ração. E o esconderijo que eles escondem, tava cheio de sujeira por causa do vento. Aí, a gente levou lá. Eu não tenho, não tenho quem cuida, gente. Então, a gente tem que cuidar, né? Eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Gente, eu tô aproveitando Limpando o fogão Que hoje eu não vou limpar a casa Eu vou colocar as coisas em ordem E aí eu vou Aproveitar pra dar uma geral No meu fogão E aí Eu vou usar esse produtinho aqui Que eu uso Nessas gradezinhas Pra tirar gordura, não tá tanto feio não Mas assim pra manter Aí eu vou limpar o fogão E hoje eu só vou dar Aquela organizada, eu não vou Passar aspirador, nada, porque ontem Eu já dei uma mini Organizada, tipo no chão, sabe Eu faxinei meu quarto E o quarto do Daniel nem tá muito sujo não Bagunçado, porque Não tem roupa lá, né Porque eu lavei ontem, tirei tudo Porque o Daniel, ele é assim Ele tira a roupa e deixa lá em cima da cama dele Aí eu tenho que ficar olhando Que roupa suja Eu já falei pra ele mil vezes Pra ele colocar a roupa suja no cesto Mas você acha que entende, né? Coloca onde acha E aí o quarto dele Vou só passar uma vassourinha Porque ontem eu já faxinei o meu quarto E aí hoje eu vou dar uma geral nesse fogão Nas tampinhas Lavar as tampinhas Que tá precisando Tem uma boca aqui do fogão Que tá acontecendo isso aqui, ó Você tá vendo o carvão? Tá impregnando as minhas panelas Só uma Eu não sei o que que é E não tá entupido, gente Eu vou ter que comprar um negocinho daquele que Coloca assim pra mim ver Mas não tá entupido não Aí Eu vou fazer isso hoje, tá? Fazer nada Muito assim Porque Hoje de manhã eu priorizei eu, né? Tipo, eu precisava focar Ficar quieta pra poder Fazer a minha aula Porque a minha ansiedade me atrapalha muito Eu fico ansiosa pra ir fazer logo E aí acontece que eu fico Muito tensa, gente Então E o meu instrutor falou Meu Deus, tá muito dura Tava dura, gente Dura Menina do céu Porque fiquei quase aí Um mês sem fazer aulas Eu acho Mais de um mês E aí a gente foi pra rua Hoje a gente nem fez baliza A gente foi pra rua Ele queria ver como que eu estava na rua Ele falou Olha, eu tenho que treinar mais Gente, eu tô ferrada Eu tenho que treinar mais E no nosso carro Não tem nem como eu treinar Porque o nosso carro Ele é automático E olha o tamanho do nosso carro Não tem condições É muito grátis Ai, gente É triste Mas a gente vai conseguir Fé E muita força de vontade, gente Porque eu quero Tirar logo essa carta Muito Rápido Acabar logo com isso Porque, meu Deus É uma coisa assim Que Prende A gente, sabe Tipo A cabeça da gente Só pensa nisso Eu não consigo pensar Em outra coisa A não ser terminar logo Essa carteira Desde quando eu comecei E assim Um pouco A culpa de estar enrolada Não é da autoescola É minha também Porque o medo faz coisas Né, gente Então a gente fica Adiando 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 Acontece uma coisa Que você coloca o motivo a mais E vai indo, né E aí acontece isso De você Ficar adiando Uma coisa Que já era pra ter terminado Uma coisa Que era pra durar Dois, três meses Um ano, gente Quase um ano Então assim Um pouco a culpa é minha Mas essa escola também Que eu escolhi Né Fazer o que? Eu paguei a vista, né Aí O que que acontece? O que que acontece, né? Todo mundo sabe E aí, gente É isso Eu preciso Terminar logo isso Preciso Deixa eu terminar aqui E eu vou colocar O negocinho de molho Olha se eu ganho Daquela criaturinha Ou seja Tomando banho de sol Meu Deus do céu Olha lá Enquanto eu limpo aqui A outra tá ali Ela tá olhando fixo onde? Ela amou a casinha aqui, gente Não sai daí de dentro O dia inteiro Se deixar ela fica aí A minha planta Tem algum bichinho Comendo Eu vou tirar daqui Vou colocar em outro lugar Tá tomando muito sol Olha lá, ó Queimou Vou cortar Que tá queimada E Arrumar Ó, gente Eu passei esse produto aqui, ó E deixei só uns minutinhos Agora eu vou tirar, ó Só com água Praticamente saiu Olha isso Ó Olha isso Derrete a gordura Nisso aqui Só que tem que cuidar Pra não escorrer aqui, ó Senão mancha Agora eu vou passar o ombro Virar do outro lado Vou passar aqui Tem queijos Dizem José Dizem They've E Dizem De ver Desde Tev Dizem 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 Tá dizem Olha isso, esse produto é maravilhoso, ó, eu vou mostrar pra vocês a situação que tá deixando minhas panelas, esse fogão ali, essa, ó, aí você pega, passa aqui, isso aqui até com o bumbum sai, né, mas é mais difícil tirar, isso aqui não é só carvão, é, que vai ficando do dia a dia, aqui eu vou passar até aqui, ó, porque essa aqui não mancha, agora aquela outra lá mancha, só que cuidado, tá, porque vai de panela pra panela. A minha eu já faço isso faz tempo, né, gente, olha isso, vai se, ó, não vou deixar escorrer muito não, escorrer você só pega a buchinha, né, e passa aqui, ó, tá, e aí eu vou deixar aqui um pouquinho pra poder soltar. Olha a situação da frigideira. Passar uma camadinha mais grossinha. Eu não fico mais sem esse produto não, gente, porque me ajuda muito. É uma coisa que você usa aqui rapidão, você não perde muito tempo pra ficar esfregando, não. Deixa eu deixar ali, enquanto eu vou lavar isso aqui agora, que eu já passei, agora que eu vou retirar. Ó, limpinho, rapidão. Por isso que eu gosto desse produto, é, você passa, rapidão derrete. E aí Obrigado. Olha isso, em cima do telhado, o gato sem vergonha que eu dou ração pra ele lá, o tigrinho. Tô nem aí, vou ficar aqui. Você tá querendo ir lá, pular. Não pode não. Olha lá. Bem de boa. Oi, tigrinho. Tá fazendo o que aí, tigrinho? Vai pra casa. Ai, deixa eu finalizar essas panelas aqui agora, gente. Tô muito... Ó. Olha isso. Ficou um pouco, porque tá... Faz dias que eu não limpo, né? Mas é só você pegar um pouquinho, esfregar e pronto. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Tô terminando aqui, deixei esse negócio aqui de molho Que é de colocar os negócios Aí vou dar uma geral aqui rapidinho Porque eu tenho que buscar a Daniel Gente, finalizei a cozinha Aqui o mop que eu vou colocar de molho Aqui as panelas que depois eu vou secar e guardar E aqui ainda faltou limpar a pia Só que eu tô deixando esse aqui de molho Então faltou limpar aqui depois Aí fogão limpinho Doce lavada E agora limpei o chão Tá limpinho, né? Porque ontem eu já limpei Agora só passei uma vassoura Ó, e aí eu vou buscar a Daniel agora Aí pra cá, gente, ó Tem o material da Daniel Que ele tem que fazer uns deveres ainda Que ele não terminou ontem Aí aqui Tá uma bagunça, assim Tipo, né, normal Aí aqui o sofá Aqui tem um tênis pra me guardar Tem uma Melissa aqui também Meu Deus Eu vou só colocando Nos lugares Aí aqui tem essa bagunça Que na hora que eu chegar Eu vou dar um jeito nisso aqui Porque não cabe E eu vou deixar aqui a mesinha Porque amanhã A minha irmã vai vir fazer as unhas Então eu não vou tirar Então eu vou deixar por aqui Daí depois eu vou chegar E vou lavar A frente Porque tá suja E por agora é isso Bom dia, gente Uh, tá friozinho Tá ventando gelado, né Não repara a situação do meu cabelo Parece ser a mão linda E tão bagunçado Mas já já eu vou arrumar É, tá tomando meu café Porque eu tenho aula Às 10 horas Já já eu vou Pra mais uma aula E hoje eu vou fazer Baliza Não vou na rua hoje Vamos ver se a minha irmã Mais tarde vai vir fazer a unha Aí hoje eu vou fazer a unha dela também Então até depois Ufa, gente Cheguei da autoescola lá Da minha aula Eu cheguei em casa Eu fui esquentar o moço Pra Daniel almoçar Apressar ele com dever E aí eu fui levar ele agora Vocês nem sabem o que aconteceu Olha cada coisa Meu óculos simplesmente quebrou Trincou Esse daqui é o que eu menos usava Porque eu usava ele mais pra sair, né E aí, ó Trincou bem aqui, ó Gente, do nada No rosto No rosto Eu só escutei o barulhinho Quando eu peguei assim Olhei Trincou bem aqui, ó Esses materiais aqui Que é de acetato É desse jeito Com o tempo Acontece isso Trincou bem aqui Ai, ai E aí, aula de hoje A aula de hoje foi tranquila Eu consegui fazer a baliza Graças a Deus Eu achei que eu ia ser Achei que ia ser mais difícil Mas assim Não é fácil Mas tem que gravar várias, né Tipo Muita coisa Mas eu consegui fazer Eu fiz Eu pedi pra ele marcar Aí ele marcou Eu fiz em 2 minutos e 29 Só que Teve um erro Eu Apaguei o carro Uma vez Aí eu liguei E fui de novo E aí Amanhã baliza de novo Depois da manhã Baliza de novo E vamos lá, né Eu tenho que passar, gente Eu tenho que passar Pelo amor de Deus Eu vou passar E é isso, gente Agora eu vou Dar uma organizada Em algumas coisas E eu vou A minha irmã Ia vim hoje Mas ela foi trabalhar No lugar da minha mãe E aí Ela não vai vir hoje Fazer o in Então eu vou aproveitar E vou fazer as minhas coisas hoje Tá bom? Então até depois Oi, pessoal Vamos ver como que a pessoa Começa um vídeo, né Eu acabei de tonalizar Meu cabelo Que faz dias Que eu não tonalizava E ele tava horrível E aí eu preciso também Pintar minha raiz Olha o tamanho da minha raiz, gente Cresce muito rápido E aí Eu tonalizei Eu cheguei Eu já fui Já fiz a minha aula De hoje Aí eu cheguei Corri pra lavar meu cabelo Porque tava Nossa Senhora E aí eu lavei Tonalizei E agora eu tô Penteando Esperando minha irmã Que ela tá vindo aqui Pra fazer a unha E aí Eu vou fazer a unha dela hoje Ontem eu nem voltei aqui Pra falar com vocês Porque eu fui Fazer algumas coisas Aqui em casa Nem gravei E aí É isto Aí eu tô aguardando Ela chegar Pra gente fazer a unha dela Ela vai tirar tudo A unha de fibra Eu, né No caso, vou tirar E aí ela vai fazer Igual as minhas Que eu fiz, ó Eu mudei o formato E ela vai fazer assim De tips Porque a que eu fiz As duas que eu refiz Né Ela durou até hoje Ela falou assim Que gostou mais Que durou Do que a fibra Não dura na unha Na mão dela Ela vive quebrando E aí eu vou Tirar todas E vou colocar só tips Meu Deus Olha a quantidade de cabelo Que caiu Meu Deus Olha isso Cai muito o cabelo Meu Deus Quanto mais Quanto mais prender Mais cai Gente Minha raiz Está enorme Olha Olha Tava querendo pintar Por agora não Vamos ver Vamos ver Se eu vou continuar Pintando Não aguento Não adianta Já já Eu compro a tinta E pinto Não consigo Ficar com a raiz Assim não Ficou muito feio E aí Gente Agora eu vou só Aguardar ela chegar Olha 說 Vamos ver Olha Olha Rude